Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Arte para o primeiro ano do Colégio Emmaus. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre no local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade à nossa disciplina de Arte. Por favor, tenham em mãos o nosso livro didático. Vamos continuar então no estudo do livro didático. Peço a vocês que sigam as mesmas orientações das últimas aulas de estar sempre observando através do livro, né? Porque a maneira como eu coloco aqui na videoaula eu acho que fica mais fácil para vocês observarem pelo livro didático. As fotografias principalmente, né? Porque são fotografias mais nítidas para vocês através do livro. Aqui na videoaula fica um pouquinho mais borrada, né? O que é normal. Então observem através do livro didático, tá bom? Então a outra coisa é, façam todas as atividades e enviem para o colégio para que eu possa colocar aqui nos vídeos para vocês, tá bom? E mesmo que eu não coloque nos vídeos, né? Porque não dê tempo caso vocês me virem um pouco mais tarde nós guardamos essas fotografias, né? Como um modo também para documentar os trabalhos que vocês fizeram para a gente, tá bom? Então vamos começar a nossa aula fazendo a nossa chamada Ana Sara Ana Sara Beatriz Esther Gustavo Júlia Kaique Camille Laís Letícia Lívia Miguel Rafaela Rebeca Sofia Bom, turma, espero que vocês estejam preparados para a nossa aula. Hoje vamos estudar várias páginas, então lembre-se de sempre seguir, né, pelo livro e vamos lá. Continuaremos, né, a página 83 até a página 89. Vamos lá. Dica Cultural Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea. Na última aula nós aprendemos sobre o Bispo do Rosário, que foi uma artista, né, que criava diferentes materiais para criar as suas obras. Lembram que interessante que falaram sobre ele, que falamos sobre ele na nossa última aula, que ele pegava peças de roupa usadas, desintegrava elas e utilizava as linhas para bordar as suas obras de arte. Ele usava diferentes materiais, como tecidos velhos, pedaços de madeira, pedaços de arame e diversos outros materiais para criar suas obras de arte, né. Ou seja, ele utilizava materiais que poderiam estar indo para o lixo e ele recuperava esses materiais, né. Ele pegava essas coisas que iriam para o lixo, que não teriam utilização e criava uma utilização para elas. Então, isso é bem legal. Vamos ler aqui a página 83. O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea reúne grande parte do acervo de obras desse artista sergipano. Localizado na cidade do Rio de Janeiro, o museu fica no mesmo lugar onde funcionava a colônia Juliano Moreira, um complexo de saúde mental onde o artista ficou internado boa parte da sua vida. Então, aqui, né, nós temos uma informação, né, de que ele tinha aí alguns problemas mentais e que ficou em uma instituição de saúde mental num complexo. Hoje, esse complexo foi transformado no Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea. Olha só que interessante, né, utilizaram parte da história dele, uma parte muito dolorosa, muito difícil, para poder fazer uma homenagem a este artista. Então, lá no Rio de Janeiro, existe um museu com várias de suas peças, para que as pessoas possam visitar e conhecer. Por meio das obras expostas, é possível observar a originalidade de Bispo do Rosário. Ele era um ex-boxeador com uma doença mental grave, que conseguiu expressar seus pensamentos de maneira muito intensa nas obras de arte que ele criou. Então, ele tinha uma carreira, né, totalmente diferente, ele era um ex-boxeador e tinha uma doença mental muito grave. Por isso que a gente não pode, né, olhar para uma pessoa e julgá-la, porque sempre, todas as pessoas do nosso mundo podem ser capazes de fazer algo incrível como o Bispo do Rosário fazia. Né, e eu fiquei com muita vontade de ir nesse museu lá no Rio de Janeiro. A próxima vez que eu for ao Rio, eu com certeza vou querer observar as obras do Bispo do Rosário. E vocês, ficaram interessados pelas obras desse artista? Agora, na página 84, nós temos em cena teatro de objetos. Vamos ver o que de interessante o livro trouxe para a gente dessa vez. Gente, crianças já têm muita imaginação, né? Quantas vezes vocês estão brincando com os seus brinquedos e, de repente, um carrinho, que era só um carrinho, vira um foguete ou então um avião. E aí, na imaginação de vocês, esse carrinho começa a voar, né? Eu acho que as crianças têm uma imaginação muito legal para fazer obras de arte por causa disso, né? Vocês deixam aí a imaginação correr solta e fica tudo muito incrível, porque vocês utilizam a fantasia que vocês têm, né? Essa mente tão jovem para poder criar coisas novas muito interessantes. Foi pensando nisso que a companhia Trucks criou o espetáculo Construtório. A peça conta as aventuras de três operários que transformam objetos em criações divertidas e muito criativas. Observe a fotografia do espetáculo. Você percebeu que, para dar vida aos objetos, é preciso interagir com eles? No teatro de objetos, o modo como movimentamos os objetos pode nos fazer imaginar que eles são outras coisas, né? Voltando ao exemplo que eu dei para vocês. Vocês estão brincando com um carrinho, ele está ali no chão e, de repente, vocês querem que ele se transforme num foguete. Se vocês continuarem com esse carrinho ali no chão, ele não vai se transformar num foguete. Ele vai continuar sendo um carrinho e, mesmo que vocês coloquem imaginação, Para que aconteça essa modificação, vocês precisam fazer com que ele voe, utilize a mão de vocês e interajam com esse carrinho para transformá-lo neste foguete, neste avião que vocês querem que ele se transforme. Então, no teatro de objetos acontece o mesmo movimento, né? Para que esses objetos se torne algo diferente do que eles são, é preciso que os artistas interajam com ele. Por exemplo, esse cone, né? São três operários, então eles têm aí elementos dessa área de atuação, né? E eles têm ali um cone de trânsito, que eles colocaram um capacete de obra, dois óculos de obra e dois canos, formando asinhas e anteninhas. E, então, ali se transformou em uma abelha gigante. Olhem só que divertido que a gente pode fazer utilizando apenas a nossa imaginação. Agora vamos para a linha do tempo, falar sobre arte interativa, lá na página 85. Assim como interagimos com objetos para dar novos significados a eles, existem obras de arte que também precisam da nossa participação para serem mais bem compreendidas. As obras da mineira Ligia Clark são um exemplo disso. A gente pode voltar no tempo, lá para a nossa primeira aula de artes e lembrar dos parangolés, né? Do Hélio Eticica. Vocês se lembram dos parangolés e dos balangandãs? São obras de arte, né? No caso do balangandã, além de obra de arte, é um brinquedo, que ele só tem sentido de ser quando alguém brinca com ele. Os parangolés só tem sentido de ser quando alguém o veste, né? Então são obras de arte que são interativas. Se elas estiverem ali num canto, elas são somente um objeto. Elas precisam que alguém dê vida a elas, né? Os parangolés guardados no armário não são nada, mas no corpo de alguém que está dançando, aí sim ele tem o sentido, ele foi feito para isso. E a Ligia Clark, né? Ela traz um outro tipo de arte, mas também com essa mesma noção de que a interação de uma pessoa com os objetos é que transformam elas numa obra de arte. A artista foi uma revolucionária na década de 1960. Ela criou uma série de obras chamada Bichos, com estruturas de metal que podiam ser tocadas e manipuladas. Era possível mudar a forma de suas obras graças às dobradistas instaladas nas placas metálicas, como vemos nessa fotografia, né? Que está aí no livro de vocês. Observem que nos cantinhos a gente tem dobradiças que parecem com dobradiças de portas. E eram essas dobradiças que faziam com que as pessoas conseguissem movimentar as peças e transformar aquela obra em outra coisa, né? Em algo completamente diferente. Ela chamou ali a obra dela de bichos, né? Então as pessoas poderiam tentar criar outros formatos de outros bichos através dessas dobradiças, né? Dobrando, desdobrando e redobrando esta obra de arte. Eu achei bem divertido. Antes disso, a maioria das obras de arte era feita somente para ser observada. Nessa época, começaram a surgir muitas obras de arte no mundo todo que convidavam o público a participar. São as chamadas obras interativas. Interativas porque pedem interação. Interação é quando algo está próximo e eles começam então a interagir. Então quando alguém tocava nessas obras de arte, ele estava interagindo com ela. No nosso Instituto Inhotim, né? Aqui de Brumadinho, pertinho da gente, existem várias obras de arte interativas que só tem razão de ser quando o público começa a interagir com elas. Eu, particularmente, acho esse tipo de arte incrível. Corpo dançante. Movimentos articulados. Siga as instruções para criar um bicho de papelão. Então nós vamos nos inspirar nas obras da Ligia Clark e fazer um bicho de papelão. Material necessário. Caixa de papelão, tesoura com pontas arredondadas, fita adesiva colorida e material para pintura. Instruções. Recorte pedaços de papelão com formas variadas. É importante que pelo menos uma parte das formas seja reta para poder grudar em outra. Se quiser, pinte os pedaços de papelão como preferir. Junte uma parte à outra com fita adesiva colorida. Quando seu bicho estiver pronto, brinque com ele e experimente mudar sua forma. Então, essa é uma proposta de atividade que vocês podem tentar fazer aí na casa de vocês. Lembrando que vocês podem utilizar os materiais que vocês tiverem, tá? Nós estamos num momento que é um pouquinho mais difícil de conseguir os materiais. A gente está aí de quarentena, né? Então não tem problema. Vocês podem utilizar o que vocês têm em casa. Se não tiverem tinta, vocês podem fazer figuras de canetinha. Se não tiverem, podem deixar marrom mesmo, na cor do papelão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, né? Lembrem-se de colocar fita adesiva dos dois lados do papelão, caso vocês queiram fazer atividade, tá? Porque senão pode ser que ele fique um pouquinho menos fixo. Com o tempo, ele vai ir soltando a fita, mas vocês podem colocar de novo. Porque o papelão, ele é um pouquinho mais resistente que os papéis normais, né? E vocês podem brincar aí por muito tempo. Se vocês fizerem essa atividade, decidirem formar um animalzinho de papelão, tirem a fotografia e mandem pra gente. A fotografia de quando vocês estiverem fazendo, de quando estiver pronto, com vocês já brincando com o material, tá bom? Artes integradas, obras interativas, lá na página 89. Em obras interativas, é comum não haver limites claros entre as várias linguagens da arte, assim como na proposição Corpo Coletivo de Ligia Clark, apresentada nesta página. Em Corpo Coletivo, as pessoas eram orientadas a vestirem macacões coloridos. Esses macacões eram costurados uns aos outros em pontos específicos. O resultado era um emaranhado de pessoas vivendo uma verdadeira experiência artística. É como se eles fossem, então, uma pessoa só, tendo ali que conviver juntos e coordenar seus movimentos pra que ninguém se machucasse. Olhem só. A preproposição do Corpo Coletivo era um misto de dança com artes visuais. Isso só acontecia quando o público aceitava o desafio de tentar se movimentar com a obra. Então, o público chegava ali, se vestia com aquelas roupas e, então, interagiam entre si, dançando, se movimentando, tentando fazer com que parecessem uma pessoa só. Então, deve ser muito divertido participar de algo assim. E a atividade de vocês do portfólio, que está lá na página 87, é a instalação interativa. Como vimos, na arte interativa, o público pode participar ativamente da obra. Faça como Ligia Clark e crie sua obra interativa. Desenhe abaixo o projeto da sua obra e faça uma lista do material necessário. Depois, construa seu projeto e junte-o às obras de todos os colegas, compondo uma grande instalação interativa. Como nós não estamos indo ao colégio, vocês podem fazer apenas a primeira e a segunda parte, que é desenhar o projeto, fazer um projeto da sua obra interativa e uma lista de material necessário. Vocês não precisam construir esse projeto. Claro, se vocês quiserem construir esse projeto, eu vou ficar muito feliz. Lembrem-se de tirar as fotos para mandar aqui para o colégio, tá bom? Bom, nossa aula fica por aqui. Na próxima aula, teremos muito mais movimentos artísticos. Nos vemos e lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau, tchau. 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 Tchau.